É a Nossa Senhora dos Prazeres. É agora no dia 10, não, dia 10 não, dia 14 de agosto, que é sempre o segundo domingo de agosto, a resta, a tradição muito antiga, de oferecer às crianças a Nossa Senhora, a Nossa Senhora dos Prazeres. Antigamente não era feita neste mês, no mês de agosto, era feita no domingo de pasto, a seguir da pasto, e depois mudaram por causa dos imigrantes, da imigração. Porque nem mais gente neste tempo, por causa de juntarem mais dinheiro para ajudar a fazer a festa. A tradição de São Paulo foi em 70, e eu estava em França, foi em 71. Foi o ano que veio uma traboada que deu cabo das uvas todas, até vieram duas traboadas.